É porque assim, o que a pessoa normalmente vai te ensinar? Isso pode funcionar também. Você vai vender um produto, daí você escolhe um produto, daí você vai fazer tráfego pago, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso funciona, tá? Mas não são muitos mecanismos desses que realmente são efetivos. Eu conheço alguns, posso até indicar alguns, entendeu? Só que nem todos funcionam. O que tem muita gente vendendo por aí é um sonho, mas que nunca fizeram de fato. Pergunta para a pessoa, você vende através de tráfego pago, fazendo isso, fazendo aquilo? A pessoa não vende. Agora, o que eu estou falando é exatamente o que eu faria, entendeu? Se eu fosse começar de novo do zero, eu criaria uma audiência, pegaria um Instagram, começaria a documentar a minha realidade e me tornaria uma figura conhecida. Quando você se transforma em uma figura conhecida, mesmo que seja para 10 mil pessoas, essas pessoas confiam em você. E se você falar, galera, eu comprei esse celular, as pessoas vão falar, caramba, eu quero comprar também. Galera, eu estou tomando esse shake aqui que está me ajudando a emagrecer. As pessoas vão confiar no que você está falando, entendeu? Então, inclusive, é uma das maneiras que você faz dinheiro hoje. Mídia por equity. Você troca mídia em troca de coisas. Você pode ter sua participação de empresas. Pessoas estão se transformando em bilionárias hoje por conta de mídia, entendeu? Então, eu acredito que a mídia, a audiência, é o maior superpoder que alguém pode ter nos dias de hoje. Então, pensa o seguinte. É até uma frase que eu vi que é muito forte, que é a seguinte. Empresas que não se transformarem em influenciadores vão competir em desvantagem com influenciadores... Ou melhor, marcas que não se transformarem em influenciadores vão competir em desvantagem com influenciadores se transformarem em marcas. Entendeu? Então, se o cara tem audiência e decide criar uma marca, decide criar uma empresa, já era. É muita grana entrando. É muita grana entrando.